O PICV visitou Fontaleixo, no Conselho de Santa Catarina, em contatos porta-a-porta. Eva Orte ouviu a população e prometeu uma queixa-crime contra o atual presidente da Câmara Municipal Local por discriminação política. A reportagem com Vítor Hugo Fortes e Paula da Rosa. A caravana amarela visitou esta terça-feira Fontaleixo, no município de Santa Catarina, em contatos porta-a-porta. Eva Orte, acompanhada de Clara Andrade, ouviu os problemas que afligem a população do povoado. Clara Andrade gostou do que viu e acredita na mudança que, como diz, é necessário para evitar a desigualdade social. Só estou hoje no terreno que não se serve bem aceitado e o povo se quer mudança. Não crê-lo, não crê-lo para mudar, para morrer. Já não olha aqui o carro verde, que só está bem, direito. Então, a coisa que não está fazendo nós, mundo, é para não lutar, para não poder ir lá. É Vortê, assina por baixo e vai mais longe. Depois das eleições, promete fazer uma queixa-crime contra o atual presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo. Tinha uma discriminação por parte da Câmara Municipal, para os munícipes que estão na mesma diapasão com ele. Doente com um monte de filhos, é que possível, é que normal, um presidente usa de força que ele tem, recursos é que de céu, para fazer que eles abusem assim. E a primeira coisa que a gente está a fazer, depois das eleições, é ter um aprovador de justiça e fazer um queixa-crime contra o presidente da Câmara. É que poder fazer, recursos é que de céu, é que poder se intimidar as pessoas, é que poder se intimidar a população. Acho que nesse momento, o líder resolveu fazer só um mandato. Para Fontaleixo, fica a promessa de construir um centro de saúde e completar o anel rodoviário, que segundo a cabeça de lixa do PSV, não foi acrescentado um metro sequer.